Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde o Gabriel travou ali mesmo, tá? Eu dei reload no jogo, aí ele veio aqui, desconstruiu esse bloco, né? Quebrou esse bloco, tá? E depois ele veio para cá e parou de novo, ficou parado aqui tentando desconstruir o motor, né? E aí como o motor é indestrutível, o jogo tá bugado ainda nesse sentido, né? Então, felizmente eu tive que desconstruir aí o foguete manualmente, mas aqui a gente pode construir de volta, né? A gente coloca em vez de ir direto na plataforma aqui, tá? Você clica aqui no nessa parte aqui, aí você coloca mais, aí você coloca o motor, ó, tá vendo? Não precisa se preocupar, não é só direto da plataforma que constrói não. Construir, ó lá, e aí tudo volta ao normal. Beleza, vamos lá. É, eu preciso acelerar esse troço aqui, né? Acelerar esse troço, essa construção aqui, ó, já começou a célula, já começou a produzir já. É, a gente precisa colocar pelo menos duas bombas aqui e aproveitar esse hidrogênio, né? Então vão ser duas bombas aqui mais o hidrogênio. Deixa eu só ver aqui. É, ó, ele tá extravasando ainda, bicho. O que que ele tá aprontando agora? O que que ele quebrou aqui? Acho que nada. Bom, pelo menos os trás ainda estão cheios e tem 18 quilos de oxigênio lá dentro, né? Vocês perceberam que eu tô na sequência, né? No episódio passado. Eu absolutamente não fiz nada, né? Aí, ok. Aqui vai subir só hidrogênio e essa parte aqui eu ia fechar assim, mas eu não vou mais não. Eu vou abrir ela pra ter espaço, né? Pro hidrogênio ter espaço aqui pra... Aqui eu vou fechar. Eu fecho ou põe uma porta? Acho que eu vou pôr uma porta. Uma porta aqui, uma porta de... Uma escotilha, na verdade, né? Aí, perfeito. Já começou a produzir. Aí eu tenho que colocar duas bombas. Eu tô na correria do episódio passado ainda. Tenho que colocar uma bomba aqui e outra aqui, certo? Aí aqui vai sair o hidrogênio e aqui vai sair o oxigênio. Lembrando que com duas bombas você consegue puxar o oxigênio pra 10 duplicantes. Com duas bombas, 10 duplicantes. Eu acho que eu vou puxar por aqui, ó. Pra não me atrapalhar. Aí eu puxo esse oxigênio por aqui e ele entra lá na cápsula. Aqui... Ah, não. Você tá zoando que você tá tentando quebrar a cápsula. Não, Gabriel. Você tá de brincadeira. Tá, vamos tentar... Pô, pra desconstruir assim. Aí ele desiste? Desiste. Boa. Acabou? Acabou? Aí, ufa. Eu vejo, mano, agora ia lascar. Se eu tivesse que desconstruir a cápsula, ia dar muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Beleza, vamos lá. É... Esse cabo aqui ele tá com quanto atualmente? 2.300... Tá, mas não tá usando isso, né? Aqui a gente puxa pra cá. E aqui a gente puxa... Pra cá. Tem que dar mais uma abridinha aqui. Porque eu tenho que entrar lá, né? E... Eu vou ter que fazer... Uma salinha aqui pra produzir energia. Acho que eu vou fazer aqui mesmo, ó. Energia. Geradora hidrogênio. Falta minério, tá? Vamos lá. Vamos focar aqui, ó. Sub-9 aqui. 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 E aqui. Certo? O foguete aqui não precisa ter pressa pra construir. O importante é que ele já direcionou aqui a altura correta. Isso é o que importa pra gente no momento. E... O que que é que tá estressando o Gabriel Ketchup? Vamos ver aqui. Tímpanos estourados. Ok. Moral baixa. Bexiga cheia. Não. Bexiga cheia não, pô. Bexiga 36%. Ah, tá. Bexiga já parou, já. É mais tímpano estourado. Moral baixa. Moral baixa. Ele deixou de fazer alguma coisa que ficou com a moral baixa. Mas eu acho que volta ao normal. Acho que volta ao normal. Acho que é só esperar agora. Vamos acelerar o jogo. Aí, boa. Continuar aqui com o projeto. Com os projetos, né? Eu preciso que vocês construam isso aqui em sub-9 também. Na verdade, 10, né? Aqui, essa porta aqui. E aí, os vulcões já estão começando a fazer sombra aqui. Aquela água que eu comecei a levar pra lá, parece que eu já gastei, certo? E eu tenho uma água guardada lá dentro, né? Tem aqui uma água que eu posso usar lá do lado de fora, hein? Ó, tá vendo? Eu não preciso de toda essa água aqui. Tá? Eu posso tirar aqui, ó. Cada bolha dessa aqui são quatro utilizações, né? Cada quatro? Cinco utilizações, né? São dois quilos ou dois quilos e meio? Dois quilos e meio. São quatro mesmo. Cada utilização dessa. Aí a gente pode pegar... Seria uma bolha pra cada ciclo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze ciclos aqui, ó. Até aqui dá quinze ciclos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um pliers aqui, ó. Quinze não, né? Vai sempre sobrar um. Vou dar um pliers aqui e um pliers aqui, ó. Que aí eu vou conectar esse cano aqui e eu vou levar essa água lá pra produção de oxigênio até a gente ter nossa própria água aqui. Esse aqui é, de fato, um meio de fortuna fabricado, né? Esse aqui não tem nem. Aí a gente pega o cano dele aqui, que a saída vai ser aqui, ó. Agora tem que sair adiabático. Desce aqui. Vira aqui. E entra... Fazer uma curvinha aqui, ó. E entra aqui. Certinho. Isso aqui tá desabilitado. Acabou a energia porque tá de noite. Fez aqui uma bolha, claro, né? Que ia zoar aqui meu esquema. Tá, já já eu vou ter hidrogênio. Calma. Não preamos cano, hein, pô. Será que eu vou ter que fazer o... O ketchup esquecer as habilidades, mano? Não é possível. Não. Já não tá mais com moral baixa. Aí, beleza. Por enquanto, beleza. Acabou. Voltou já. Já tá menos já. Já tá negativo já o estresse, ó. Tá voltando. Voltou a ser moral alta. Ok. Os tímpanos estourados, eles sempre vão ficar, tá? Porque por causa da cápsula, né? A cápsula tá bichada. Aí eu coloquei pra entrar o oxigênio por aqui. Vamos dentro da cápsula de novo. Eu tenho que ajeitar todos esses detalhes, tá? Pra eles poderem ficarem livres aqui dentro. É, ok. Aqui tá certo. E agora eu vou plugar. Putz, eu queria usar esse filtro que eu já tenho aqui, ó. Fazer assim, ó. Assim. E aí eu posso tirar essa bomba daqui. Aí, pronto. Tirei a bomba. Né? Agora eu tenho duas bombas lá puxando o oxigênio. Ok. Mas agora a gente tem um probleminha aqui, né? Aconteceu. Ah, tá. É, eu preciso parar de puxar. Aqui. Porque falta energia. Né? E falta energia. Falta água ao mesmo tempo. Então eu tenho que colocar um sensor aqui. Pra que essas duas bombas só puxem quando tiver com uma certa pressão. Pressão e talvez oxigênio, né? Não, não precisa. Só quando tiver uma certa pressão. Porque se tiver uma pressão de oxigênio aqui, o resto é automático. Certo? Agora vamos escavar essa área aqui. Pra eu ter um minério. Pra poder fazer o meu... Meus geradores. Ó, já estão construindo essa parte aqui. Vamos ver como é que tá dentro da cápsula. Aí, ok. Tem oxigênio bastante ainda pra todo mundo. Beleza. Aí, pronto. Construí o sensor. Então aqui agora. Só quando tiver acima de um quilo. Aí essas bombas vão puxar. Certo? Tem agora... Deixa eu ver. Já escavou? Já escavou. Vamos fazer dois geradores. Acho que dois é o suficiente. Acho que na verdade um é o suficiente, né? Mas eu vou fazer dois só pra desencargo. Vou colocar aqui mesmo. Colocar aqui assim, ó. Com a bateria no meio inteligente. Dessa forma. Aqui. Bateriazinha. Pode colocar esses blocos aqui. Não tem problema. Automação. A gente precisa... A gente precisa pegar esse hidrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui é muito importante aqui, ó. Eu tenho que tampar esse buraco aqui agora. Essa célula precisa voltar a funcionar. E vamos plugar esse fio aqui. Acho que os canos já estão ok. Já estão. Estão construindo os canos. Beleza. E agora pra finalizar a energia. Acho que deu, hein? Acho que deu. Bom, como aqui ainda tá muito frio, eu acho que só pra garantir eu vou pôr um robô minerador aqui, ó. Epa, peraí. Aqui não. Peraí. Deixa eu fazer isso direito. Tem que pôr ele ao contrário. Pôr ele pra baixo. Senão ele vai escavar tudo aqui, ó. Deixa eu ver o que ele ia aprontar aqui. Ele ia escavar. Nossa, ia escavar até o espaço. Colocar ele aqui assim, ó. E aí ele escava toda essa área aqui. Tem problema? Não. Essa área aqui pode escavar tranquilo. Tá ótimo. O voo framito ele não consegue escavar. Puxa pra cá. Isso aqui é pra, se caso, fizer um bloco de gelo em cima da célula, tá? Pode ser que aqui ele abra alguma coisa, né? Vou botar um bloco aqui, ó. Só pra garantir. Roubou minerador. Constrói aqui rapidão. Cadê a água? Faltou o cano aqui. Já saiu toda a água. Ih, rapaz. Cadê minha água? Tá no reservatório. Cadê minha água? Cadê? Areia, terra poluída. Nada. Nada. E nada. Cadê minha água? Meu Deus do céu. Cadê a água, mano? Era pra ela ter descido aqui. Ela teria algum outro caminho pra tomar se não descer? Não, né? Porque lá embaixo só tem outra bomba. Nossa senhora, eu não acredito nisso. Até bugou aqui o layer de temperatura aí. Isso aqui não pode acontecer, ó. Não pode virar bloco de ferro, não. Tá aqui. Agora eu vou escavar e vou perder metade desse metal aí, ó. Isso aqui não pode acontecer. Planetinha gelado, viu? Falta mais algum vulcão pra abrir? Acho que não, né? Só preciso de mais pressão agora. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Preciso de mais pressão pra essa temperatura espalhar. E aqui nesse hidrogênio aqui eu tenho que colocar... Só funciona quando estiver acima de... É... 500 gramas, né? Então. É... Minha água. Perdi a água, mano. Era o que eu tinha. Conectar isso aqui. Aqui. E vamos começar a carregar esse material quente, né? Ó, tá vendo, ó? Não tem... É... Gás o suficiente aqui pra ter uma transferência de temperatura adequada. Olha lá. Não consegue, ó. Ele chega aqui e ele já perde na hora, ó. Porque a massa é muito pequena, né? O calor específico é mais baixo, né? Porque a gente tá falando de gelo, né? E o gelo... Aqui é salmoura. Aqui, ó. A gente tá falando de gelo, ó. Tem um calor específico de 2, né? E quando ele vira a água, dobra, né? O calor específico. Por isso que é muito fácil derreter, tá? É por causa disso. Porque a partir do momento que você transforma o... A água em... O gelo em água, né? Você precisa depois do dobro pra congelar de volta, tá? Do dobro de energia pra congelar de volta. Então, enquanto ele tá gelo, ele tem metade do calor específico da água. Aí aqui ele vai desligar... Um 95%. E vai ligar de novo com 10%. Tá bom. Configuração pra mim tá bom. Ok, tudo funcionando, tudo disponível. Vou pegar esse Wolframita aqui também. Muito obrigado. Por que que tá sem energia? Tá, tem que ligar de volta as bombas aqui, né? Aí, beleza. Então, agora eu tenho um pouco de energia. Vamos tentar produzir um pouco de urânio pra ver. Ligar de volta essa máquina aqui. Aí tá pingando lá embaixo, né? Esse urânio aí. Vamos jogar pra lá todo esse material quente, ó. Tudo no mesmo lugar. A gente aumentar a massa lá embaixo. Como é que tá a temperatura lá? Se eu acontasse uma temperatura que a nafta não congelasse aqui... Eita, nós menos 101. Tá vendo? Eu preciso de alguma coisa agora aqui pra transferir essa temperatura aqui, ó. Porque eu tô jogando coisa muito quente aqui, ó. E eu vou precisar de um filtro nessa bomba ou não? Não, não precisa. É, galera. Não vai ter jeito, não. O jogo meio que vai me obrigar a tomar uma atitude drástica aqui, tá? Vamos meter aqui um reator de pesquisa aqui no meio aqui, ó. Limba. Quero ver. Quero ver. Eles não vão conseguir alcançar lá em cima, né? Isso me dá um pouco de raiva no jogo, tá? Isso realmente me incomoda um pouco. Vamos lá. O fato dos duplicantes não conseguirem limpar um local onde eles deveriam construir alguma coisa. Já que é pra derreter? Então vamos derreter like a boss. Eu até pensei em jogar um petróleo pra cá. O petróleo tá quente lá, né? Pensei em algumas coisas, mas eu acho que essa aqui é a atitude mais correta. Se é que eu posso dizer essa palavra aqui. Vou meter... Mano, vou botar pra lascar aqui agora. Deixa eu até botar uma porta de acesso aqui. Só pra... Assim, ó. Pronto. Constrói esse reator aí. Que eu quero ver a ma... Ih, vai derreter aqui o chão aqui. Então é melhor eu já... Né? Garantir isso aqui, ó. Vamos lá. Quero ver agora. Você não, Jana. Você não, pô. Tem um construtor aí bom aí, ó. Ela não vai voltar pra construir o reator não, né? Ah, bom. Gabriel é um bom construtor de reator. Hum, agora só tem um detalhe, né? E a água pra fazer esse cara aqui funcionar? Eu preciso de pelo menos um pouquinho de água. E pior que tem que ser água limpa. Podia ser qualquer água, né, mano? Putz, eu acho que deveria ser qualquer água no reator de pesquisa. Eu não lembro se ele já funciona sem a água. Não, acho que ele precisa da água, sim. Ou então do cano, pelo menos. Eu acho que é, né? Eu quero que ele exploda mesmo, tá? Eu quero que ele realmente... Vamos lá. Permitir o uso manual nele aqui. Já tá vindo alguém trazer aqui. Gabriel Balardinho. É, galera. Não vai ter jeito. Eu vou ter que... Vou ter que fazer o que eu não queria fazer. Né? Só funciona quando tem o líquido lá dentro. Então não vai ter jeito. Né? Ele só dá o primeiro funcionamento. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tá acabando o meu oxigênio dentro da cápsula. Né? Eu preciso de água urgentemente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar aqui umas... Algumas placas aqui de condução térmica. Aqui assim, ó. Até quatro de altura aqui. Que vai dar bastante água já aqui, né? Manter essa porta aqui aberta. É... Esse bloco aqui de granito, né? Vamos trocar. Senão vai derreter muito fácil. Achaí, né? É. Achaí que também não vai aguentar, não. Mas a gente precisa desse calor aí. Então vamos meter umas placas de condução térmica aqui. E depois eu vou fazer um lançamento do foguete. Sobe e desce. Só pra fazer o vaporzinho só. Né? Que não vai ser pouco. E aí todas essas placas aqui vão se transformar em água. E tá num lugar bom aqui pra cair. Que vai ser pra cá, ó. Deixa eu ver. Deixa eu tentar manipular isso aqui melhor. Fazendo aqui alguns blocos aqui, ó. Fazendo alguns blocos aqui assim, ó. Manipular essa água pra que ela caia pra lá. Lá embaixo. Vou colocar sub 9. Vou pôr sub 10 não que já tão estressado. Já tem trajes do lado já lá dentro. Eu preciso consertar os meus trajes, né? Fala nisso. Deixa eu fazer aqui o negócio de consertar o traje. Se não, já já começa a dar ruim já os trajes. Mano, quer saber? Medidas desesperadas. Sub 10. Acho que essa última fiada aqui não vai fazer diferença. Gelo é o que não falta, mano. Mete gelo aí. Tá, e essa massa de água que vai cair... Já tá caindo, inclusive. Tá caindo água lá. What? O que é isso? De onde veio essa água? Ah, derreteu aqui, ó. Tinha um bloquinho aqui. Obrigado, Vulcão. Você me ajudou muito aí. É, boa parte da água já foi pro saco no cano, né? Cano congelado. Vou continuar com o esqueminha ali, mas essa aguinha aqui que vai entrar aqui, ela vai... Vai dar uma ajuda boa, viu? Olha lá, ó. Isso vai me dar uma ajuda boa aqui. Bom, como eu deixei tudo aberto desse jeito aqui... Acho melhor eu tirar esses dois blocos aqui, né? Não faz sentido deixar esses blocos aqui. Meu maior problema aqui é que esse bloco de rocha ígne aqui, ele não vai aguentar. Eu deveria ser inteligente e fazer um bloco permeável aqui de Wolframito aqui, ó. Né? Ou até mesmo bloco de metal de Wolframito. Ah, de metal tem que ser de tungstênio, né? Mas aqui eu posso fazer assim, ó. Pelo menos esses três aqui de tungstênio, ó. Ué, não tá contabilizando os blocos? Acho que tem alguém preso já na cápsula, já. Põe o traje aqui, ó. E solta esses dois. Porque já acabou o oxigênio desses dois aqui, ó. Entrega o traje aqui agora. Aí, três slots pra traje. Beleza. Vai me dar um tempinho pra respirar. Filha da mãe, ó. Eu construí os três blocos pra... Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Vou tirar esses dois blocos aqui, ó. E vou botar aqui uma porta de Wolframito. Vou botar uma portinha de Wolframito aqui deitada, ó. Rapaz, vocês vieram pra cá só pra sofrer mesmo, né? Então, foi o que eu falei quando eu fui vir pra cá. Primeiro eu falei assim, é, eu poderia levar um líquido pra poder descongelar lá. Mas vocês lembram que eu falei que não... Eu achei que não ia ter necessidade. De fato, não ia. O problema é que eu perdi boa parte da minha água aqui. Não sei por quê. Né, mas tá bom. Ok. A gente aceita aí. Aí, pronto. Acho que agora vai, né? Vamos lá. Vamos chamar o povo. E vamos dar uma derretida nessa brincadeira aí. Tripulação. Volta todo mundo pra casa. Espero que dê certo. Se não... É, ok. Deixa eu permitir... Não, não adianta. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu ia tirar o acesso ali da porta ali, mas não adianta. A porta deitada, eles não respeitam o acesso, não. Aí só... Não passam só se tiver trancada. Ok, vamos lá. É... Aqui. Mudar. Galera, vocês desculpem se tiver um barulho aí no fundo aí, tá? Mas é que realmente não tem o que fazer, tá? Iniciar a sequência de lançamento. Vai, meu filho. Lança, 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 lança. Não tripulante saiu. Ué. Deu interior. Descobri já qual que é o problema. A Jana e o Gabriel pararam de ser tripulante. Aí, pronto. Quando eu desconstruí o motor, né? Ele perdeu as configurações. Bom, galera. Voltei aqui. Desculpa, eu tive que dar um corte brusco aqui no vídeo, porque tava impossível gravar. Tava muito barulho aqui, mas agora parece que já tá resolvido já. Vamos lá. Bom, eu lancei, né? Eu lancei. Acho que vai... Vamos ver. Aí, boa. Lançou. Vamos lá. Derreteu ali. Ok. Opa, olha a quantidade de água. Já deu bom já. Aí sim. Eu tenho que ser inteligente agora com essa água, hein, mano? Eu preciso fazer um ciclo dessa água aqui. Putz, talvez... É que eu não posso puxar o cano pra cá, porque tem água poluída no meio do caminho e não pode entrar aqui, ó. Eu não sei se essa água poluída, se ela tem algum problema, se ela entra... Ele não quebra, né? Ele não quebra, pô. Ela tem que voltar agora. Tenho que voltar. Vamos lá. Mapa estelar. Esses aqui são os dois foguetes que estão voltando pro principal. Vamos pousar de volta essa bagaça aqui. A gente vai esperar mais um pouco pra pousar, né? A gente vai esperar essa água sair daqui, ó. Ainda tem 300 quilos, não vai virar tudo vapor. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Isso aqui é o que importa pra mim. Então, eu preciso ser inteligente. Eu preciso fazer um ciclo aqui dessa água aqui. Ih, derreteu as escadas tudo. Cacete. Na verdade, eu não tinha o material pra... Vai, libera, libera. Eu não tenho obsidiana aqui. Constrói aqui. Como é que tá lá dentro da cápsula? Acabou o oxigênio nesses três trajes. Soltar, soltar, soltar e entregar aqui. É, o negócio tá feio, hein? Vamos acelerar, vamos acelerar. Já deu bom, já. Eu consegui fazer a água lá. É, agora é só uma questão de tempo. Acho que não vai ter nenhum problema, não. Deixa eu só construir essa escada aqui em sub-9. O mais rápido possível. E já fazer alguma coisa aqui no sentido de... Quebrou o cano aqui. Vamos pôr sub-10 esse cano aqui pra ser consertado. Aí, boa. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Acho que eu tô detonando os dupes aqui de radiação nesse corredor aqui, ó. Esse espaço aqui. Eu preciso colocar algum escudo aqui de radiação pra eles. O melhor que eu tenho aqui, eu acho que só pode ser mesmo urânio empobrecido. Colocar ele bem na escada aqui, ó. Nessa altura. E depois eu ponho mais um em cima depois que eu tiver o... Ou então eu ponho de ferro aqui. Que aí também dá... Pôr aqui também, ó. Dois de ferro. Pra fazer esse escudo aqui, ó. Ó, porque a radiação desce forte, ó. Qualquer radiação acima de 100 já é pouco seguro, né? Ó. Tá vendo, ó. 99 é praticamente seguro. Ó, 102... Pouco seguro, ó. Tá vendo, ó. Por que tem esse aviso? Porque você vai absorver mais do que 100 de radiação em um ciclo. Se você ficar naquele local. Isso significa que o seu duplicante não vai conseguir expelir. A não ser que ele tome algum medicamento, né. Um antirradiação. Ih, acho que derreteu tudo aqui, mano. O que aconteceu? Não, tem traje aí, pô. Tem mais um pouquinho aí de oxigênio nesse traje aí. Vai. Vai, 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 vai. Aí, boa. Isso, constrói essa escada aí rapidão. A gente não pode ficar sem escada. E... Tá, agora eu tô trazendo bastante água pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou meter uma refinaria de metal aqui. Que eu quero fazer um ciclo de aquecimento de água. O melhor momento é esse. Eu tenho que aproveitar... Tenho que aproveitar esse vacilo aqui. Aproveitar que o jogo me deu essa oportunidade. Assim, ó. E ligar isso aqui nessa energia mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar nessa energia mesmo. Só que eu vou copiar e colar isso aqui, ó. Vou copiar. Ih, caramba. Tá vazando oxigênio ali agora que eu vi. Vou colar isso aqui aqui, ó. Putz, tem uma porcaria de uma planta bem aqui. Tá aberto aqui, ó. Ó o Gabriel Ketchup de novo, ó. Dando zica, ó. Ô, Cleia, ajuda nós aí, mano. Para de dar essas bugadas no jogo aí aqui, mano. Putz. Ai, meu Deus. Quebra as pernas, viu? Isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar desconstruir esse foguete aqui em sub-10. E eu vou mandar construir ele de volta. Só que eu vou colocar sub-1 para a construção. Aí, vamos ver se eu consigo copiar agora. Copia e cola. Perfeito. É isso mesmo que eu quero. É exatamente isso. Vamos colocar de volta aqui em sub-1. Construir. Aí. Deixei ele só fantasma assim, ó. Os trajes aqui eu tenho que poupar. Trajes desgastados infinitamente. Eu acho que tá sem oxigênio já dentro dos trajes, hein. Não, esse último aqui ainda tem uma quirela ainda. Entrega um traje aqui, por favor. E tira esse aqui daqui. Tem que usar esse oxigênio desse último aqui, ó. Ainda tem um pouco nesse aqui também, ó. Olha lá, tá vendo? Aí agora eles não tem oxigênio. Eles não pegam mais de volta esse traje, ó. Tá vendo? Não foi reabastecido, ó. Eu tenho que soltar. Soltar. E tem que entregar um nesse aqui, ó. E vai ficar com... Ah, vou ter que liberar eles na sola. Vou ter que desativar isso aqui, ó. Eles vão ter que passar mesmo sem traje. Eu tenho oxigênio lá agora na base, né. Aí, ó. Tá fazendo, ok. Eles vão desativar lá e já vai ficar disponível. Só que eu tenho que proteger eles dessa radiação aqui. Essa radiação tá bem perigosa. Se eu ficar vacilando aqui, ó. Eles estão acumulando 250 radios aqui, ó. 250 radios é muita coisa. Você tá comendo na cama, Jana? O que a Jana tá aprontando aqui? Deixa eu ver como é que tá a situação aqui de temperatura, ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso aqui vai me ajudar. Podia fazer um vaporzinho. Não sei se a Jana tá dormindo. Ih, caramba. Duplicando tudo pro lugar aqui, mano. Ó, tão comendo na cama. E aí, tá escaldando. Ok? Beleza? Aí, ó. Deu bom aqui, ó. Aí, agora sim, ó. 56, ó. Agora eles praticamente não vão passar em lugar... Ficar, né? Muito tempo em lugar radioativo agora. Ih, a tubulação. O que aconteceu? Ai, caramba. Tubulação. Socorro. Tira aqui. Vai, constrói isso aqui rapidão. Que eu preciso desse oxigênio lá. Agora sim, ó. Ó o oxigênio aí. Hehehe. Ainda vai estabilizar isso aqui nesse episódio, mano. No próximo episódio, essa base aqui já vai estar pronta pra gente fazer aqui a drenagem do material. Só preciso estabilizar esses caras aqui. É mais oxigênio mesmo, né? Tipo, deu um probleminha porque faltou água. Olha aí a quantidade de água que ainda tem aqui embaixo. Eu só preciso focar aqui agora nisso aqui, ó. Fabricação de volframito ilimitado em sub-9. E aí eles terminam de construir tudo isso aqui. Ok. Um pouco eu tiver acima de 500. Né? Acima de 500 já tá bom. Por que que não tá puxando ainda? Droga, faltou aqui. Constrói lá rapidão, rapidão, rapidão. Pra puxar esse oxigênio pros trajes. Preciso voltar a colocar traje neles. Aí deu bom pra caramba. Eu tenho 5 toneladas de água. O problema é que a água tá a menos 2 aqui, né? Mas eu tenho 5 toneladas de água. Deu muito bom. Foi, mano. Foi Godmove aqui, ó. Godmove. Ter colocado as placas de condução térmica de gelo aqui e ter lançado o foguete. Taquei 2 mil graus em cima do gelo. Derreteu. Caiu lá embaixo e já era. Acabou. Resolveu meu problema completamente de água aqui. Eu só preciso continuar a fazer um ciclo agora, né? Pra eu não precisar ficar levantando... É... Lançando esse foguete e voltando. Eu não quero mais fazer isso. Mais nenhuma vez. É... Tô tendo problema com esse cano aqui, ó. Tá muito fria a água já subindo. A água tá subindo a menos 2 já. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu só criar esse ciclo aqui. Aumentar aqui o sub aqui, ó. Sub de construção. E aí depois eu pego só esse cara aqui. Faço assim, ó. Divide aqui entre eles. E aí eu uso esse aqui sozinho. Não, desconecto aqui. Aí. E aí eu vou usar ele sozinho pra esse cara aqui, ó. Depois. Depois. Agora, por enquanto, não tem problema deixar junto, não. Assim, ó. Deixa ele aqui, ó. Depois eu só conecto e dou um pliers aqui. Agora eu tenho que dar um pliers nesses canos aqui pra acabar com essa zona aqui. Pronto. Gabriel Ketchup é nosso operador, né? É... Prioridade. Cadê o Ketchup? Aqui, ó. Tiro construir e vai pro operar muito alto. Aí. Vai. Começa a esquentar. Eu acho que deve esquentar uns 20 graus a água normal quando faz Wolframito. Quer ver? Quando faz Tungstênio. É... 21 graus. Putz, quase acertei. 21,7. Pô, tô bom ainda, hein? 21,7. É porque o aço, quando você faz aço, você aquece a água 49 graus, né? Se eu não me engano. Aí, tirando base pelo caro específico, daria mais ou menos 20 mesmo. Ó, já começou, ó. Ó o ciclo. Ó o ciclo. A água sai na 19. Vai pingar lá embaixo. Pingando lá embaixo. A bomba já vai começar a puxar. Ah, legal. É... Eu preciso evitar isso aqui, ó. Fazer o seguinte. Por enquanto, eu vou fazer aqui em sub-10. Só pra essa bomba voltar a puxar. E eu vou fazer um esqueminha aqui pra evitar que congele de novo. Acho que não congela mais, mas assim eu não quero arriscar. Colocar aqui, ó. Uma bomba aqui. Uma bomba não, né? Um robô minerador. E eu tenho que colocar aqui agora... É, o problema de deixar ele nessa altura aqui é que ele... Se eu não me engano, acho que ele fica inundado, né? Vou arriscar. Vou arriscar. Pronto. Eu não lembro o que acontece quando joga água poluída. Já o líquido errado dentro do reator de pesquisa. Acho que pinga no chão, não é? Já, já a gente vai saber. Deixa eu só ver se eu posso liberar já os duplicantes. Pra vestir o traje. Quase estabilizando. Quase, quase. Ok, ok, ok. Beleza. Entrega a traje aqui. Entrega a traje aqui. Eu acho que eu tenho espaço pra colocar, pra consertar o traje aqui dentro, hein? Se eu desmontar esse, desmontar esse... Eita, o Gabriel tá no papo bom aqui, viu? No telefone. Olha isso. Tava até gritando. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito. Aí, toda vez que faltar um traje, o duplicante vai ser obrigado a consertar esse traje que tá faltando. E eu vou tirar o que tá lá. O duplicante só vai conseguir sair daqui depois que ele consertar o traje e entregar. Agora, vamos voltar lá em geadela. E vamos... O quê? Tirar esse aqui, né? Desmonta esse aqui. Não vou precisar mais dele. Cadê o ketchup que não tá operando isso aqui? Não permitido pela rotina, ok? Hora de almoço, né? Ele tá estressado, mano. Mas já vai passar. Vai passar. Ele vai estabilizar até o final do episódio e eles já vão estar de boa. É que eu tive esse probleminha aí com a água, né? Eu arrisquei demais a água. Se eu tivesse já chegado... Olha, se eu tivesse chegado já no... No asteroide, já usando essa técnica de derreter o gelo, eu não teria tido nenhum desses problemas. Né? Mas eu fui postergando, postergando. Aí, pronto. Acabou. Já posso habilitar isso aqui já, ó. Pode ligar de novo, já, já, né? Caramba, os duplicantes estão tudo bugados. Todas as bagulhas agora estão usando... Estão comendo. Qualquer atividade eles estão como se estivessem comendo. Na hora que vão pra cama, na hora que vão no banheiro, olha lá. Tá bugado não o jogo, né? Tem gente que defende ainda. Não, tá bom. Tá bom. Vamos desconectar isso aqui agora e conectar isso aqui de volta. Porque eu preciso voltar a trazer água pra cá, pro banheiro, né? Será que o certo mesmo era eu tirar o banheiro daqui de dentro? É... Vou trocar essa saída de gás aqui, ó. Vou colocar uma de 2kg. Pra não ficar estourando os tímpano aqui dentro. Meu Deus do céu. Olha a Jana como ela tá bugada. Olha isso. Ela tá tentando dormir, mas ela tem medo do escuro. Então ela fica com medo. E aí ela senta como se estivesse comendo. Mas na realidade ela tá dormindo. Tá bugado pouco, né? O Gabriel Balardinho comendo no telefone, ó. Não, o jogo tá bom, pô. Foi lançado certinho. Eita. Aí, ó. Isso que eu queria, ó. Como é que tá o ciclo aqui da água já? Ela tá subindo a 17 graus. Show. Show. A água está estabilizadíssima, tá? Água já era. Ó. Fiz um esqueminha aqui que é obrigatório entrar a primeira água pra fazer... Pra ser aquecida, né? E depois pra lá. Mas eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que o melhor é que eu coloque pra água ir primeiro pra cima, né? A gente põe uma ponte aqui assim, ó. Assim. E dá um clears aqui, ó. Acho que assim é mais inteligente, ó. Certo? Porque aí eu mantenho sempre o... A prioridade na célula. Já estão de trás de novo. Beleza. Ótimo. Copiar as configurações dessa bateria pra esta. Eu acho que por enquanto eu vou deixar assim. Vou deixar essa linha aqui livre, ó. Vou deixar essa linha de 2K aqui livre. Se eu precisar usar ela em algum outro lugar, por enquanto parece que não tá dando problema, não. Por enquanto eu acho que eu posso manter assim. Aí, ó. Acho que assim é bem mais inteligente, né? Eu poderia até criar um ciclo aqui, né? De aquecimento da água com uma prioridade pra que a água saia pra lá muito... Eu acho que eu vou fazer isso, viu? Como a água só aumenta de 20 em... Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui um... Um verificador de temperatura. Pra que essa água só vá pra lá quase fervendo. Como é que você vai fazer isso, Marcelo? Só com prioridade de cano. Primeiro eu vou puxar pra cá. Assim. Aí aqui eu vou ter um verificador. Depois eu vou ter um interrompedor. É isso? Então o interrompedor vai aqui. Assim. Acho que ele tem que estar pro outro lado, né? O interrompedor. Tá pro lado errado. Mas também... É. Não, pra lá eu não consigo pôr ele. Mas assim é melhor que sobrar mais espaço também pra eu poder trabalhar, né? Trabalhar apertado é complicado. Vou ligar isso aqui. Aqui. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pôr um verificador de temperatura. Aqui. Ele que vai ativar e desativar esse cara aqui. Assim. Certo? Então enquanto a água estiver abaixo de, sei lá, 80 graus. Ele abre e manda embora. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Aí enquanto a água estiver abaixo de 80 graus, ele volta pra cá. Mas ele tem que voltar com prioridade. E pra ele voltar com prioridade, eu ponho uma ponte. Eu tenho que usar a ponte pra usar a prioridade aqui. Hum... Deixa eu pensar. Aqui, ó. Vou botar uma ponte aqui. Assim. E aí vai entrar aqui o cano. A prioridade vai ser do cano e vai entrar pra... Não. É o contrário, pô. A prioridade tem que ser do cano. É o inverso. A ponte tá o... O esquema tá certo, mas a ponte tá o contrário. Esse aqui fica com a prioridade pra cá. Só que se eu colocar a ponte aqui, ela... Cancela a construção dessa ponte aqui. Eu não posso pôr a ponte direto aqui. Porque senão ela vai tentar jogar aqui, ó. Fazer o seguinte, então. Botar a ponte aqui. Sobe por aqui. Aí a prioridade é do cano agora. Certo? Esse cano aqui sai. Esse cano aqui sai. E a ponte vem pra cá. Ficou um pouco maior do que eu precisava, mas eu não vou desconstruir, não. Então aqui vai ser o seguinte. Enquanto a água estiver abaixo de 80 graus... Não, acima de 80 graus ele abre. É acima de 80, não é abaixo. E agora aqui é só ir aplicando o clears aqui onde não precisa mais, ó. Aqui não precisa mais. Desconstrói esse cano. Marcelo, o que você fez aí? Muito simples. Aqui não precisa mais. É, aqui não precisa mais. Não, peraí, não pode desconstruir não. Zero. Desconstrói de volta esse cano aí. Aí, boa. Aí, certo. Marcelo, o que você fez aí? Muito simples. A água vai entrar por aqui, fria, 11 graus, certo? Ela vai passar por aqui, por essa ponte. Se não tiver necessidade dela ir lá pra cima, ela perde, né? Ela perde aqui a prioridade. Ela perde a prioridade e o cano atravessa. E aí vem pra essa ponte. Essa ponte, ela vai jogar essa água fria pra cá, certo? E daqui ela vai puxar pra essa entrada branca aqui. Lembrando que a entrada verde sempre empurra pra entrada branca, né? Então ela vai empurrar pra cá. Beleza. Aí ela vai entrar lá e vai ser aquecida. Quando ela sair, ela vai fazer uma verificação de 80 graus aqui, certo? Tá acima de 80 graus? Ok. Abre a válvula. Ela vai pra lá e pinga lá embaixo quente. Tá abaixo de 80 graus? Essa água sobe. Vem pra essa ponte aqui. E por que eu tenho que pôr essa ponte aqui? Porque se eu colocasse o cano vindo pra cá direto, essa saída aqui ia jogar pra cá de volta. Tá? Então eu sou obrigado a pôr essa ponte pra enganar a saída do cano, né? Pra ele... Opa, não, pera aí. Só tem um caminho que eu posso ir. E o caminho é pra cá, pra dentro de volta. Então essa ponte aqui em cima aqui é só pra enganar o sistema. Tá? E aí volta pra cá pra dentro a água e ela vai aquecendo. Fica nesse ciclo aqui até ficar acima de 80 graus. Ficou acima de 80, ela sai. Tá? E enquanto não tiver água acima de 80, a água fria entra. Tá? É um ciclo aí. É bem simples de fazer, né? Mas precisa de um pouquinho de espaço, né? Lembrando que eu não posso virar esse cara pra cá, né? Eu poderia virar ele pra cima. Eu faria a verificação pra cima. Eu não posso virar ele pra cá porque eu não consigo construir dentro de outra estrutura, né? Tá vendo? Então ele sempre tem que estar em volta aqui em algum lugar, ó. Não dá pra virar ele pra dentro aqui, ó. Só tem que virar ele aqui pra dentro aqui e não constrói, ó. Certinho. Ok. Vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Por que que ninguém tá vindo trabalhar? Aguardando materiais. Wolframito. Ué, como assim? Cadê todo aquele Wolframito que eu tinha? Vou abrir aqui. Escava aqui. Tem mais um monte aqui nessa tela, mano. Wolframito é o que não falta. Ó aqui, ó. Hum, vou ir ali agora. Escava aqui. Aí ela consegue entrar aqui. Escava aqui. Ela consegue entrar aqui. Dois de altura. Consegui escavar tudo isso aqui, ó. Ó aqui, beleza? Tá no esquema pra ser escavado. Aí, agora sim, ó. Ó o ciclo, ó. A água tá a 32, volta pra dentro, tá? Prioridade, tá? É do cano, ó. Tá vendo? A água passando. Não tá entrando nenhuma água daqui, ó. Essa água não tá entrando. Essa água só vai entrar se essa daqui permitir. Tá? Não precisa de nada de sensores e tal. Não. É só prioridade de cano. Tá? Isso aqui você faz no jogo só com prioridade de cano. Dá pra fazer por automação? Claro que dá, pô. Claro que dá. Mas não tem necessidade. Acho que os foguetes já pousaram lá em Aquad, né? Deixa eu ver como é que ficou lá. Aqui, estresse erado. Ih, tá dando uma ziquinha aqui no meu oxigênio, hein? Tá tudo certo. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Esse foguete pousou aqui. Esse foguete eu vou tirar. Esse foguete eu não vou usar mais. Desmonta. Pode desmontar esse foguete aqui. Desmonta. Desmonta e desmonta. Tá acontecendo aqui com o meu oxigênio líquido. Parece que caiu alguma coisa quente aqui, né? Mas não caiu não. Olha o tanto de hidrogênio que eu já tenho guardado. O que eu trouxe aqui? Trouxe uma xícara. Remover. E no outro. O que eu trouxe? Opa! Esse é raro, hein? Esse é raro. Arte moderna. Remover. Beleza. Sobrou só a cápsula e eu preciso desconectar isso aqui, ó. Porque senão eu vou matar um duplicante aqui. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com a minha automação? Ah, é por causa disso aqui, ó. Desmonta esse chapéu aqui. Por que ele tá verde aqui o tempo inteiro? Caramba, peraí. O problema é aqui embaixo. É, agora parou porque eu tirei o foguete, né? Tá. Beleza. É que aqui eu tava... Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui tudo pode sair fora. E esse cara aqui também, ó. Ele tava atirando na diagonal quando eu não tinha esse aqui, ó. Mas agora eu tenho, né? Então não faz sentido mais. Aí ele vai atirar em uma linha reta só. Ó, esse aqui já descarregou inteiro. Então vamos lançar ele. Tripulação. Bom, lá o de gelo já tá estabilizado, né? Pro próximo episódio a gente já vai brincar com aqueles vulcões lá, né? O problema lá já tá resolvido. Vai pra onde você? Mudar. Consegue ir direto pra cá? Consegue 10 blocos. Consegue ir pra cá também. Peraí. O que que tem naquele lá que eu já não lembro mais? Um eu acho que eu já acabei de pegar, né? 40 toneladas. 76 toneladas. Mas esse aqui tem... É, tem minério de alumínio. Alumínio é um bom condutor. Tem 24% de minério de alumínio. Não é tão ruim não ir lá, viu? Só que aqui tem 40 toneladas e ainda tem... E volframita 60%, né? Vamos secar esse volframita aí primeiro. Dá pra ir duas viagens pra lá ainda atrás de volframita. E você... Ah, como é que eu vou fazer pra carregar você agora que você pousou aí embaixo, mano? Ai, cacetada, viu? Vou esvaziar ele manualmente aqui, ó. Pra tirar os itens dele. É... Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Só pra carregar ele. Esqueci de identificar a plataforma. É, essa reta aqui, né? É. Assim, ó. Construir aqui rapidão. E eu vou carregar ele lá e eu já lanço o outro, tá? Vou voltar lá em geadela. Como é que tá? 83 de estresse. Mas deve estar baixando, acredito eu. Não, 84. Tá subindo ainda. É porque ele ainda tá com o tímpano estourado, né? E deu uma moralzinha baixa agora nele. Mas vai parar de estourar os tímpanos já, já, tá? E tem que consertar esses trajes aqui, ó. Infinito. Olha lá, ó. Já tava sem traje, ó. Já, já para de estourar os tímpanos. Ai, cê tá consertando o traje comendo. Com essa imagem bonita, vou finalizar esse episódio. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.